Saiu Golf Shop, sete vezes mais Botafogo, Marquinhos Tatuíque, Mãe de Tatu e Tabacaria Dona Ruanita Sempre fazendo essa porra acontecer junto com vocês e junto com nós Quem começa aí? Mano Bart começa Mas antes de começar passar aquela energia pro amigo Aí, isso é Roda Cultural, Botafogo é nossa grande O que que vocês querem ver? Isso é Roda Cultural, Botafogo é nossa grande O que que vocês querem ver? Podem sentar com o jogo Vai, que espaçado Ae, vem, vem, vem Deixar morrer não Deixar morrer não Ae, vai, 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 vai Já que eu vou te matar Pelo visto é revigoro Você é branco demais, já veio até dos mortos Ae, só que se eu me entender eu faço e repito de novo Por isso eu mato no freestyle e te mato de novo Só que não é celular, não é escroto Você não entende, então pega então e lê de novo Ae, vê se entende que eu faço Que é trocadilha, sem milho, que é destino Que calma, até tem que pensar no que eu vou te atacar Calma que eu faço um freestyle aqui, não é moleque Só que isso é HP Olha só que eu até encontrei a nova versão lá do Help Ae, vê se você não entende Calma que eu faço um freestyle aqui, é coerente Só que eu faço um freestyle, faz tudo improvisado É diferente de você do Help, é que ele tem cabelo cortado Ae, sabe o que eu faço não é à toa Bem-vindo a esse filme, te mato só com a tesoura Ae, sabe porque eu faço e naveguei Porque eu sou essência de favela, pode me chamar de Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Fala que eu sou fantasma, que o dos mortos é essência É que eu não custo o pé, eu só puxo referência na batalha Tipo assim, passar navalha Eu corto a sua cara e você tem cara de canária Tipo assim, você fala muito, mas essa é vitória Tipo assim, meu mano, eu respeito tua trajetória Deixa agora na lata, até de Guadalupe Mas eu vira igual o sol, tu vira igual vagalume Tipo assim, eu nunca falo, mano Cê tá ligado, mano, que eu já vou aqui raciocinando Precisa pensar pra me atacar, sem caô Pensar, tá aí, tu nunca pensou Por isso que tu não pensa na batalha, só na falha Agora, meu mano, eu chego, você não na falha Cê tá ligado, cê prova é demais Eu vira igual o sol, tá escondido igual o elipse Só que hoje eu corto a tua luz, eu sou equipse Tipo assim, meu mano, agora é papo reto Isso mesmo, mano, eu mostro até no dialeto Que eu não vira igual o sol, eu falei só sincero Eu vira igual o pós, que eu vira em volta, vem certo Vem geral, vem geral, vem geral Aí, 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 aí Falou que me mata com a tesoura, super sem problema Agora, meu mano, eu vou explicando qual o dilema Cê tá ligado, mano, esse aqui é que é o sistema Mata com o tesouro, eu sou Stanley Kubik e eu corto a tua cena Tipo assim, meu mano, esse é o passo E agora eu vou fazendo modiceia no espaço Eu vou fazendo modiceia no espaço com a caneta Porque eu trago flow de outro planeta Tipo assim, meu mano, é arte, faz parte Flow de outro planeta, eu vou te chutar pra Marte Tipo assim, meu mano, eu sei que todos nós podemos Mas eu busco amor, meu mano, eu sou Deus Tipo o Vênus, tipo assim Cê não faz, não faz direito Agora, meu mano, você dá papo sem respeito É tipo assim, é isso mesmo, ser moleque Igual o seu cupido, me remeta a 47 de dar tiro É isso, de introvisação Que minha fala vale um tiro, eu tenho muita munição Na sessão, só passando a visão Sei que tu vai representar e não vai dar papo de cuzão Tua alma vem do inferno e eu faço no improvisado Se fuder, você é o filme homem que desafia o diabo Aí só que eu faço, cristalinho que não é king Me manda pra Marte porque eu sou mártir no The King Aí só que cê nunca se pegou Sabe por que eu faço, cristalinho é mano, eu sou o sol Só que eu faço, cristalinho se assemelha Você quer ser hype demais, tá na batalha e vai pra cima da geladeira Aí beijinho entende, estilo Rafa Moreira Só que cê não entendeu, por isso eu faço, cristalinho é geladeira Cê sabe aqui nunca é tu, que já é papo de geladeira Bate a própria Ice Cup Aí só que cê nunca vai pegar Bate rimando sempre, vem pra representar Cê é o sistema, eu faço esse macete Cê é o sistema, o rap veio pra ser contra ele Aí sabe por que a improvisação Você não percebeu que a batalha é explícita que é ele não Só que eu faço, cristalinho é o seu MC A base de batalha um dia ela vai fazer o Bolsonaro cair Caralho hein, aí o bagulho ficou sincero rapaziada Baneirinha do terceiro, qual é a sete? Fica calmo, que aqui não tem essa não Só vai ser terceiro se o bagulho for um barulho parecido pro Zerbão, tá ligado? Meu mano Bart a minha direita Meu mano HP a minha esquerda Começar pelo Bart Só quem achou que meu mano Bart foi melhor Levanta a mão e faz barulho e bota fogo Tranquilidade Só quem achou que meu mano HP foi melhor Levanta a mão e faz barulho e bota fogo E aí mano, calma aí, calma aí Cinerose Barulho pra Bart Barulho pra HP Aê Fala aí que terceiro é rodinê sua perra O seu tá certo, né não? Caralho, você tá copiando meus bordões, meus jargão, tudo no bagulho Minhas frases de efeito, minha punchline Caralho Qual foi que ia apresentar aqui, irmão? Cinerose Terceiro round Presta atenção Só julguem o terceiro round dos amigos Então presta atenção, por favor Fala um oi aí, vê se tá ok Oi, oi, oi Ih, não tá ok, tá vendo? Já ia se arrasar Aqui, ó, calma aí Fala aí Ih, que maneiro Ih, ei, 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 ei Ih, ei, ei, ei Ih, ei, ei, ei E vídeo mic Capela? E vídeo mic Não há dúvida Tá, viu? Ei, ei, ei Ei Prado, 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 prado Pronto Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Tá geral ouvindo bem? Tá geral ouvindo bem? Fala aí, Beto Ei, ei, ei Tá geral escutando na moral, mano Todo respeito Tá geral escutando aí Satisfação Só agradeço É isso Aê, levanta a mão Vem, vem, vem Ô, 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 ô Só que eu faço freestyle e vai a mil Cê fala que você é um Deus e apresenta um bate É o próprio Bills Aí É geladeira É o desafio É geladeira, mano Que eu te mato a sangue frio Tá ligado? É qualidade igual spike Sua pilha tá mais fraca que a pilha desse mic Fala, dica, ô Moleque cruel Bate tá sempre Dez vezes mais Se é do aracel Só que cê não entendeu Eu faço de marola Bate é sempre Dez vezes mais Esse coelho saiu da cartola Aí Sua pilha é do aracel É sem pop Sua pilha é do aracel Minha pilha é o hip hop Que geral canta E geral faz comigo É isso mesmo, mano É a essência do implodir Sabe o que eu acho interessante Meu mano, não se condene Se você é cultura Por que não bota na roda Nas N Aí Sabe o que eu faço Eu chego e simplifico Você acha que é MC? Nunca rimou no meio da troca de tiro Aí Já rimei sim, mano Lá no rio Cumprindo Eu sou cruel Cê tá desmerecendo Minha ida em Vila Isabel É isso mesmo, mano Eu falo para ti Desmerecer é louco É a postura de MC? Não tô desmerecendo Ficha link é relevante Se daqui não é só conhecimento Também é batalha de sangue Aí Cê não entendeu que não é oriundo Por isso eu tô te matando É amanhã ser bebido ao crepúsculo Aí É batalha de sangue É seu intuito Mas cê não pode esquecer Respeito é o primeiro de tudo Tipo assim É a essência, mano Desde que eu bata Cê faz a rima Eu bato pela Pra atacar Na minha cara É improvisação É um farol Eu te respeito na batalha É a primeira fala De agressão Não tô te entendendo Sabe? Não se complica Você acha que é MC? Eu tá agindo com hipocrisia Aí É de agressão Cê mandou mal Cê não entende Fazer que eu te batalha Só que o terceiro round do meu mano HP à esquerda Foi melhor Levanta a mão E faz barulho Botafogo Beleza Só que é show Que o terceiro round do meu mano Barte à minha direita Foi o melhor Levanta a mão E faz barulho Botafogo Barulho pra HP Barulho pra Bart Só uma mão pro alto Só pra eu ver Não vou contar não Pra HP Pra HP aqui A minha esquerda Só uma mão Só pra dar uma olhada assim Uma mão só Tá tranquilo Tô dando uma olhada aqui Vrau Já foi Só uma mão pro meu mano Barte com todo respeito Não Eu não conto Não, não Deu o HP Deu o HP Sério mesmo